Música A partir de agora você confere uma entrevista com a nutricionista Camila Maia Onde vamos tirar algumas dúvidas sobre nutrição esportiva Então fique conosco Camila, o que é a nutrição esportiva? A nutrição esportiva consiste em implementar o cuidado nutricional Respeitando a individualidade bioquímica de cada indivíduo Respeitando assim as suas patologias e as necessidades nutricionais de cada um E também atendendo as necessidades da prática esportiva Seja um praticante de caminhada ou até mesmo aquele atleta que vive do esporte Então visando melhorar a saúde e o desempenho esportivo Construir um fundamento nutricional sólido vai trazer condicionamento físico Vai trazer resistência, boa forma muscular, força e vitalidade Camila, e quais são os perigos envolvidos em praticar uma atividade física sem uma alimentação correta? O desequilíbrio causado pelo aumento da atividade física E não ser coerente com o aumento dos seus nutrientes e da sua ingesta calórica Pode trazer o famoso estresse metagônico Esse estresse pode estar te trazendo aumento de gordura abdominal O que acontece com muitas pessoas que praticam muitas atividades e não se alimentam corretamente O teu corpo ele cria uma forma de mecanismo de defesa Então ele aumenta a tua gordura para te manter vivo por mais tempo Então esse aumento de gordura abdominal muitas vezes pode acontecer Por pessoas que praticam muita atividade física sem se alimentar corretamente Também pode trazer o desequilíbrio hormonal Pode trazer danificação celular Assim como algumas relações estéticas Como o aumento de flacidez Causado principalmente por corredores que não se alimentam corretamente Camila, qual a recomendação para praticantes de atividade física antes e depois do treino? É importante salientar que a nutrição esportiva não se resume somente àquela refeição realizada Antes do treino e imediatamente pós treino No caso, por exemplo, do teu treino ser realizado pela manhã A tua ceia do dia anterior já está se relacionando à tua refeição pré-treino Da tua atividade que tu vai realizar naquela manhã Depois de finalizado o treino Basicamente, claro que depende da intensidade de cada treino Mas basicamente 8 horas depois desse treino A cada refeição, aquelas realizadas de 3 em 3 horas Nós devemos conter a quantidade de proteínas Principalmente para recuperar a tua massa muscular Associada aos carboidratos e vitaminas Para que aconteça essa recuperação Então, eu recebo muitos pacientes aqui Que realizam direitinho a refeição pré-treino e pós treino imediato certinho Mas não tem esse cuidado no restante do dia Basicamente, uma hora depois do treino Nós devemos ingerir carboidratos de baixo índice glicêmico Que são aqueles que fornecem energia mais devagarinho Assim como a batata doce, o pão integral com ricota As frutas picadas com aveia E no pós treino, basicamente a proteína Ovos, leite, batidas com leite ou o próprio iogurte Assim como também a suplementação Continue assistindo a entrevista com a nutricionista Camila Mai Após os comerciais E no pós treino, basicamente a proteína